Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo, hoje aqui o vídeo destrinchando por completo aí, analisando o passe de batalha do capítulo 2, temporada 1 aí do Fortnite, show, enfim, um dos mais aguardados, simbora que eu já tô ficando nervoso aqui, tô ficando maluco, bora ver tudo. Tem aqui já, ó, jornada X perigo e turco X contra corrente, olha só, obter agora, aí eu posso escolher entre o passe de batalha, o normal, né, 950 V-Bucks e o pacotão de batalha, um pacotão, né, pegar esse descontão brabo aí, show, desbloqueado, nossa senhora. Tá, vamos passar item por item, mas primeiro, vamos, vamos comprar tudo, tudito, sem falta. Ai, meu Deus, é V-Bucks pra dar e vender, caraca. Eu peguei um spoiler ali. Tá, agora vamos ver tudo, desde o início. Mano, como que volta o início, calma. Volta, volta tudo, volta tudo, volta tudo. Ai, calma, calma aí. Show. Mano, mudou muito, velho. Aqui já tem de começo, jornada X perigo, a primeira skin, a do cabelo rosa, né. Caraca, velho. Tem o estilo dela com capuz também, com o braço todo enfaixado aqui. Da hora, da hora, os dois estilos. Turco X contra corrente. É o pescador, né. É o pescador que vira o Slade. Vira o Slade Wilson. O vilão lá da... Da... Da DC. Cê é louco, velho. Totalmente inspirado, né. Ego. Spray. Mochila. Caixa de pesca. Ó o estilo, amarelo. Da hora. Tela de carregamento MAC. Soco. Sem V-Bucks. Caraca, o V-Buck ficou... Ficou prateado agora. É, sempre foi, né. Primeira vez que a gente vê o V-Buck assim, em 3D. Da hora. Dança. Respeite a paz. Ah, padrãozinha, né. Emote. Asserto na cabeça. Envelopamento contra corrente. Ícone de estandarte. O anzol. Picareta. Anzoretas duplas. Meu Deus. Ó os estilos. Spray. Jornada. Sem V-Bucks. Equipe quebra-nozes. É... Tala de carregamento. Pesqueiro voador. Liderzito. Gloop GG. Toca aqui. Lá em cima. Gesto sincronizado. Tá aí uma novidade, né. Tá aí uma novidade. Isso é louco. Vamos ver como é que funciona isso depois. Esse gesto sincronizado. Ícone de estandarte. Música Arrasa Tempestade. Emocionante, emocionante. Sem V-Bucks. Ah, skin do Gelatina. Gluposo X Lodoso. Que isso, mano? Ó o estilo dele. Vermelho. E azul. Ah, só tem dois estilos. Ah, esperava mais. Que pena. Patrulheiro Requebra. Pô, tá aí uma confirmação, hein. Que o Caveirão volta. O Caveirão volta nessas seasons. Bolsa de Alpinismo. Nice. Caraca, tudo tem estilo, hein. Da hora. Abelhas. Spray. Turbilhão Gloop. É, rastro de fumaça. Diferenciado. Sem V-Bucks. Quebra-rochas. É, é. Pequena dupla aí. Sua existi-los. Colheita final. Tela de carregamento. Naquele mesmo design, né. Da, da sezão passada. Parece que é o mesmo cara que tá... Que fez a arte. Glooposo. Envelopamento. Emote. Soltinho. Caraca, pesado. Pesada a dança. Sem V-Bucks. Tela de carregamento dupla do Bang Bang. Estandarte. Ponto zero. Oh, rastro de fumaça. Da hora, hein. Spray rosa. Paraquedas radical. Nossa, o estilo preto com verde. Que nice. Gostei. Mais um do caveirão, hein. Ceifador caveira. Lodoreta. A diferença... Que isso? Nossa, achei que a picareta mudava de... De... De formato, velho. Que susto. Não, muda mesmo. Só que tem as cores. Caraca, velho. Que picareta top, mano. Olha isso. Ela muda de formato, mano. Insano. Sem V-Bucks. Medicina X Toxina. Meu Deus, que diferença. Que diferença. Os estilos dela. Ah, sou muito mais o estilo 1, viu. Dela... Dela paramédica. Mas da hora também. Ela de cabelo verde. E ela tóxica. Da hora essa skin, hein. Beijo. Antídoto. A mochila dela, né. No caso. Olha lá os estilos. Mano. Incrível. Som celestial. Tela de carregamento, né. Envelopamento. Descolada. Sem V-Bucks. Ícone de estandarte. Ondulante. Ô, louco. Só na ondinha. Só no rebolejo. Da hora é demais, velho. Ô, fim. A música. É o som de... Música de lobby, né. Caraca. Nossa, emocionante essa música, hein. Nossa, gostei muito desse, velho. São os que eu gostei. É... Mech intenso. Tela de carregamento. Machado médico. Olha os estilos. Da hora, hein. Esse estilo verde aí, eu tô adorando. É, sem V-Bucks. É... E o... Estandarte, eu nem tô falando. Tô emocionado. Tô... Tô emocionado aqui com a música. Começa a passar um flashback na cabeça. Carinha feliz. O que que é isso? É um... É um emote, né. Glider. Ó, louco. Ó, da bola 8. De sinuca. Ó, tem estilo branco também. É... Tela de carregamento. Mesmo design maluco lá. Arte, no caso. É... Rastro de fumaça, bolas de pilhar. Estandarte. Da bola de pilhar também. Bamboleando. Mais um do... Dos bambolê. Feio, no caso, né. Sem V-Bucks. E o cabeça de pilhar. Bola preta X. Bola branca. É tipo... É duas skins em uma, né. Tipo, todas as skins aqui são duas em uma. Tipo, é uma skin totalmente... Não totalmente, mas bem diferente da outra. Na mesma skin. O estilo é outra skin, praticamente. Olha que da hora. Muito louco, né. Tem o mesmo... O mesmo a pose do ninja, né. Aquele ninja... Aquele ninja largato. Que tinha no... Num dos passes. Isso aí é louco. Tomate Neon. É... Mais uma tela de carregamento. Olha a mochila da... Da bola de pilhar, velho. Mais um emote. É... Envelopamento. Bola preta. Sem V-Bucks. Spray. Bola preta. Repicadores. Mais um machadão duplo, né. Nossa, tem muito machadão duplo nesse passe. É... É espada, no caso, né. Faca. Mas, enfim. Vocês entenderam. Espectro de luz. Rastro de fumaça. Pela de carregamento. Estampa temporal. Estandarte do cogumelo. Cowboy imaginário. Oh, louco. Pé de novo, vai. Diferenciado. Diferenciado na play. Sem V-Bucks. Doginho. Mais uma Zadelta diferenciada. Marca metálica. Ó, tem estilo rosa também. Elemental. Estilo de carregamento. Chique. Envelopamento. Queda quente. Ué, já não tinha? Já não tinha esse emote? Eu lembro desse emote aí. É repetido, né. Ué. Ou eu tô muito maluco. Não sei. Comenta aí se eu tiver maluco. Explica pra nós. É... Valise das lâminas. É, mais ou menos essa... Mochilinha aí. Mais bacana. Nem bom, nem ruim, sabe. V-Bucks. Ô, louco. Descolada. Ih, achique. Caraca, hein. Que esquina maluca, velho. Diferenciada. Diferenciada da Play. Gostei. Gostei, mano. Estandarte. Mais uma picareta. E fala ali, termina em 54 dias. Tá errado isso, né. Não é possível que a temporada vai ser tão rápida assim. Tá aí a picareta. É, mais atleta de carregamento. Da Demi. Eletrônica discoteca. A... A do Volta Pro Lobby, né. Já não tinha também, velho. Já não tinha a música do Lobby do... Do Volta Pro Lobby? Eu acho que tinha. Não sei. Eu já tô ficando muito doido, galera. Agora eu tô esquecido aqui. Sem V-Bucks. Boing. Da hora, da hora. Deve ser transversal, certeza. Transversal não, móvel, né. Tela de carregamento, campo das lemas. DNA. Caixa de fumaça, né. Spray. Lula lutadora. Espiral de fusão. Ó, esse da Lula aqui até já cria teorias, hein. Pra coisas que podem acontecer nesse mar desse jogo aí. O Kraken. Não sei se o Kraken é uma Lula ou um Polvo. Acho que é Lula, né. É Lula, é Lula. Mais... Mais uma... Asa Delta. Família Urso. Caraca, velho. Que da hora. A ursinha ali no ombro do robô, velho. Emocionante, emocionante. Sem V-Bucks. Mais um Emote. Orbe de fusão. Caraca, parece a mochila do Caveirão, né. Um pouquinho só. Lembra um pouco. Olha que da hora, velho. Os três estilos. É a bola lá do... Do... Do Lago do Saque, não é? É a esfera, não é? Cê é louco, mano. Incrível. Ex-Lago do Saque, no caso. Mais um... Estandarte. Envelopamento. É... Chevy. Dominância Eterna. Mais uma tela de carregamento do Voyager. Foi-se de fusão. Da hora esse primeiro estilo, hein. O segundo é bem seco ali. É bem... Mé. Mas o primeiro é da hora. Sem V-Bucks. E agora? A skin do level 100. Decepção ou emoção? Eis a questão. Fusão. Ai, não. Tá, o primeiro estilo é muito da hora. O segundo e o terceiro eu acho que já deixa a desejar. Mas eu acho que vai ter a ver com os desafios. Que é o que a gente vai ver agora. Acabamos de ver aqui. É, aqui ó. Já estamos aqui na categoria 100. Liberamos tudo. Agora vamos aqui nos desafios. Para a gente ver coisas que a gente vai liberar, né. Alter Ego. Olha só. Essa versão aqui do Contra Corrente. Dele... Dele Slade Wilson, né. Perigo. Show. O Lodoso. A Toxina. O Bola Branca. A Chique. E a skin secreta, hein. Colete letras Fortnite ocultas em tela de carregamento. Estágio 1 de 3. Nossa. Tá. Especial. Desfundido. O Chevy. E o Vex. Caraca, mano. Tela de carregamento Novo Mundo. Admira a vista. Que lindo, mano. Impressionante, velho. E... Ah, não tem mais os... O desafio dos personagens aqui, né. É só isso. Mas, enfim. É isso então, galera. Vídeo aqui da... Do passe de batalha. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí para nós qual... Qual skin ou item que você mais curtiu. Fiquei bem emocionado mesmo. Acredito aí que... Enfim. Essa temporada vai ter muita lenha para queimar. Aprovado. Selo de qualidade, viu. Mas é isso então, galera. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Fica ligado aí nas nossas... As nossas novidades. Os nossos posts. E é isso aí. Tamo junto. Tchau. Tchau.